Paz e bem, seja bem-vindo à TV Freigalvão, nossos meios de comunicação aqui do Santuário do Primeiro Santo Brasileiro. Nós começamos hoje um especial, Pílulas da Fé, o primeiro episódio com o Sr. Alencar e a Sra. Imaculada. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o início da confecção das Pílulas da Fé aqui no Santuário de Freigalvão, em Guaratinguetá. Espero que você goste. Acompanhamos esse momento tão bonito e tão especial aqui do nosso Santuário. O início para nós foi o seguinte. Ela, como era ministra da Sagrada Comunhão, o padre, na época, aqui, o padre Anísio, ele lançou um convite a quem queria aprender a confeccionar as Pílulas de Freigalvão. Como ninguém se apresentou, ela se apresentou e falou, eu aprendo o padre. Aí foi que ele indicou o Hospital Freigalvão para ir lá e conversar com a irmã Silvéria, que ela ensinaria a Imaculada a fazer as Pílulas. Aí foi o que eu fiz. Quando eu fui com ela até lá, e lá a irmã ensinou, explicou e tal, e nos orientou a ir lá no conventinho das irmãs da Imaculada Conceição. Aí lá, ela pegou mais umas orientações. Aí foi então que a gente começou a confeccionar as Pílulas em casa. Confeccionava as Pílulas, depois cortava, embalava, punha no envelope, trazia aqui para a igreja para serem abençoadas. Ela me ensinou o jeito que fazia. Aí só que ela mandou gravar, confeccionar para mim as orações, não precisava escrever, confeccionar as orações e depois enrolar. O que mais eu aprendi com ela foi para enrolar. Eu sabia da oração que estava ali, lógico que ela mandava o pacote para mim, né? Enrolava as Pílulas, não tem cola, não tem nada. Não tem cola, não. Não tinha cola nenhuma. Eles me deram um pedaço assim de... Bem, eles me deram um pedaço assim de mármore, até tem lá em casa. Aí enrolava assim, em cima do mármore, né? Para ficar bem fininho. A cola era de trigo? Mas pouquinho, você fazia aquela cola de trigo, pouquinho a cola, passava ali e enrolava. Porque se molhasse muito, não enrolava. Isso, tinha que esperar secar. Tem que esperar secar. Estou pegando uma bandeja, tá? Cobria com pano e deixava no sol secar. Depois de seca, aí que eu ia cortá-las. Cortava, depois embalava. Quando tinha uns 500 mil, a gente trazia para cá, punha no envelope, né? Trazia para cá para desabençoar, para serem distribuídos. E assim foi até a data de hoje, né? Que a gente continua cortando. E assim foi até a data de hoje.